Gente, bom dia! E eu tô passando aqui com carinho, leveza, amor, pra desejar pra vocês uma segunda incrível. Que o dia de hoje, de cada uma de vocês, seja um dia próspero, um dia de felicidade, um dia com pensamentos positivos, com leveza, com tranquilidade, com amor no coração, com fé. Eu desejo assim sempre, do fundo do meu coração, só coisas boas pra vocês. Obrigado.